Aqui no pré, e vamos lá para a nossa primeira telinha. Observa que vocês em casa vão estar com essa tela espelhada, Antiguidade Clássica, Grécia, aula 1. No entanto, observa algumas coisas que eu vou colocar aí. Ó, está vendo que tem aqui no seu canto direito, em cima, a página? Você pode ir lá na sua pochila, sacou? E pegar que nós estamos aí. Um outro detalhe, eu sei que muitos dos senhores gostam muito de anotar, gostam muito de copiar o que está. Mas como eu estou falando, vai ter capítulo na história, capítulo, que vão ter 80 slides, sacou? Ah, por quê? Porque tem muita imagem, tem muita foto, tem muito mapa, muito esquema. E aí, às vezes, não fica viável de você conseguir copiar todos os slides. Não se apavore, eles vão estar no seu blog. Você pode baixar, deixar no seu celular. Se você quiser, na hora da aula, o seu celular do lado está lá com o slide. Eu estou vendo o slide projetado para você ir acompanhando. Vamos usar essa parada. Nós não somos meninos mais de terceira série ou quarta série, sacou? É claro que você abrir o slide e começar a ver Naruto, vai foder, meio mundo. Agora, abriu lá o seu celular, está com o slidezinho projetado do seu lado, você pode ir copiando na sua tela, no seu caderno, passando para cima ou para baixo. Eu vou colocar esses slides sempre para vocês poderem baixar, beleza? Vamos lá. Então, nós estamos na página 13 dessa apostila. Para, por incrível que pareça, a gente vai colocar uma matéria aqui nesse ano, que é uma matéria que não caía no Enem há mais de 10 anos. Aí você fala assim, como assim? O ano passado caiu uma questão sobre o Código de Amurabi, Lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Já tinha mais de uma década que não caía aquilo. Para você ter uma leve ideia, nem na apostila dos maiores sistemas de ensino, que é o Bernoulli, tem esse conteúdo. Aí você fala, por quê? Porque ele simplesmente não caiu em lugar nenhum. E o ano passado resolveu cair uma questão, mas é uma questão de conhecimento bem ampliada. A maioria já ouviu falar do olho por olho, dente por dente. Esse ano, nós não vamos ficar esperando, não. Ah, não tem no Bernoulli, mas nós vamos dar essa matéria e vamos passar por ela da mesma forma, beleza? Não vamos ficar sem dar. Em todas as aulas que eu dava, eu não começava em Grécia direta. Eu começava em modo de produção asiático, modo de produção tributário. Porque aí pega essas antiguidades orientais. Mas vamos lá. Primeiro, a antiguidade é um período de 4.500 anos. Cai uma ou duas questões por ano. Sendo que a maioria das vezes que vai cair ou vai ser Grécia ou Roma. Esse ano em especial caiu uma de antiguidade oriental e caiu Grécia também. Então, caíram duas questões sobre idade antiga. Normalmente, no Enem, cai uma, beleza? Sendo que a gente sabe quais que são os principais temas. Quando é de antiguidade oriental, quase sempre vai cair o que é o modo de produção asiático, como que surge o Estado, as primeiras leis. Quando cai de Grécia, cai quase sempre em torno do que é democracia, o que é cidadania, o que é uma pólis. Quando cai de Roma, por exemplo, quase sempre vai cair a questão do escravismo, do militarismo e da decadência do mundo romano. Então, são conteúdos que eles são extensos, mas, na verdade, os pontos deles que caem são sempre basicamente os mesmos, beleza? Essa data é aproximadamente o início da Idade Antiga de 4.000 anos antes de Cristo. Com a invenção descrita, você passa a ter, meu velho, já um novo período que se inicia. Aí você fala assim, mas por quê? Porque, até bem pouco tempo atrás, os camadas dividiam a história em seguinte, história e pré-história. Pré-história eram povos que simplesmente não tinham escrita. Só que aí era um pensamento tanto quanto preconceituoso. Aí você fala assim, por quê? Quer dizer, então, que pelo simples fato daquele povo não ter registro escrito, ele não teve história? Esse já é o primeiro contraponto que mudou de um tempo para cá. Os indígenas brasileiros, por exemplo, nenhuma nação indígena brasileira, e olha que nós tínhamos quase 200 nações aqui no Brasil, nenhuma desenvolveu escrita. Quer dizer, então, que essas 200 nações, milhões de pessoas não tiveram história? É óbvio que elas tiveram. Mas como a gente vai saber da história delas? Não a partir dos seus escritos, é óbvio, mas a partir de objetos, de construções, sacou? De análise dos ossos e de mais um montão de parada. Tem uma série de tipos de fontes que você consegue identificar, como o cara vivia, o que ele comia, se era homem ou era mulher, com quantos anos morreu, de que morreu. Então, a história se utiliza de várias e várias ciências para construir e levantar o passado dessa galera que não tem registro escrito de fato. Final dessa idade com a queda do Império Romano do Ocidente que a gente vai ver. E aí a gente vai ver a Antiguidade Oriental primeiro, que são as civilizações hidráulicas. O que são essas civilizações hidráulicas ou civilizações hipotêmicas? Por que a gente vai falar delas? Porque é aqui que começa a surgir o Estado. Imagina a seguinte coisa, quando você fala da pré-história, você fala a respeito do surgimento da vida na Terra, nós temos duas hipóteses, trabalhadas nos vestibulares do Brasil. A hipótese criacionista e a hipótese evolucionista. A hipótese criacionista sobre o surgimento da vida na Terra, e principalmente do Homo sapiens, ela não é utilizada nos vestibulares do Brasil em nenhum lugar. Então, se tiver alguma prova perguntando de como que surgiu a primeira vida na Terra, e falar que foi Deus que fez, no Brasil, os vestibulares não vão aceitar. Se fosse nos Estados Unidos, a resposta valeria. Por incrível que pareça, sim. Beleza? Fonde? Mas eu acredito nisso. Beleza, ok. Você pode acreditar nisso, sacou? Mas isso nem vai ser perguntado para você, para poder evitar a fadiga. Você já viu alguma questão de vestibular perguntando se é evolucionista ou criacionista o surgimento do homem? Só se for em questão muito antiga. Porque se colocar hoje, vai dar muito pano para a manga. Então, em assuntos históricos que são tanto quanto espinhosos ou mexem com a fé alheia, não se pergunta qual é a sua opinião. Sacou? Só pergunta o que a ciência diz. Então, na ocasião para nós aqui, é sempre a evolucionista, Big Bang, seres unicelulares, milhões, bilhões de anos, surgimentos de espécies. E aí vem os hominídeos, papapá, até chegar no Homo sapiens. Beleza? A nossa começa a contar a partir daí para questões históricas. Esses homens de Neandertal, Cromagnon e os mais variados outros que existiram, existiram em vários lugares da Terra e, às vezes, ao mesmo período. Para você ter uma leve ideia, não sei se você se recorda, quando você estava na quinta série, pelo menos o meu professor passou, um filme que chamava A Guerra do Fogo. Já viu o fato desse filme? A Guerra do Fogo. A Guerra do Fogo é um filme anti-gastro e, se você quer entender um pouquinho de pré-história, sem ficar lendo um montão de coisa e de forma bem, bem ilustrada, vê esse filme. A Guerra do Fogo. O filme mostra, inclusive, um momento histórico onde você tem um encontro de espécimes diferentes. Homo sapiens, Cromagnons, Neandertais. Inclusive, mostra a diferença de um para o outro. O Homo sapiens com linguagem articulada, sacou? Com a comunicação muito mais avançada, com utensílios e usos de ferramentas muito mais sofisticadas. O cruzamento entre essas espécies, inclusive, sacou? E como que uma sobrepõe e elimina completamente a outra. Apesar de que, às vezes, você passa na rua e olha uma pessoa que você fala assim, esse aí deu uma cruzada com o Neandertal, o parente dele, lá na pré-história. Que é escamarada com cabeção, queixão mais para frente, mais encurvado. Tipo o nosso professor Márcio Manga, que dá aula aqui. Lúcio Manga. Viu o Manga? O Manga é um exemplo, tipo, de um cruzamento de um homo sapiens com o Neandertal. Quando eu faço com ele, ele me xinga bastante, mas eu falo, é só para servir de exemplo. E aí, Rond? E aí, esses primeiros grupos humanos, eles eram nômades. Eram grupos familiares e que viviam, basicamente, de caça, pesca, coleta. Pode crer? Carniça. E aí? E aí, com o tempo, esses grupos familiares passam a aumentar de tamanho. Inclusive, esses grupos pequenos eram tão pequenos que, para conseguirem sobreviver diante de predadores, passavam boa parte do tempo ainda nas árvores. Só a partir do uso, meu velho. Nas árvores, é. Boa parte do tempo nas árvores. Tanto é que, nesse período, também chamado da barbárie, um casal, sapiens, tinha, em média, um filho a cada sete anos. Aí você fala assim, mas por quê? Porque morria demais da conta. A gente não tem cauda pêncil, sacou? Para poder ir nem pelo nas costas, filhote, nem bolsa marsupial. Então, para a gente ter um filhote, tomar conta dele num período desse, subindo e descendo em árvore, e com um predador correndo em cima, não é um negócio muito simples. A partir do momento que você passa a domar o fogo, ou domesticar o fogo, saber fazê-lo quando quer, você passa, meu velho, a descer da árvore, ou seja, não precisa de ficar lá um monte de horas se defendendo de predadores, ou fugindo de predadores, e você passa aí para a caverna. Com o fogo, além de você colocar o polvo no fundo da caverna, que é um lugar mais quente, você coloca o fogo na porta da caverna, que vai defender da entrada de animais, que podem ser os seus possíveis predadores. E a partir do fogo, você não faz ideia do que o sapiens fez. Ah, por quê? Porque aí o mundo virou tudo que pode ser queimado. Se antes eu tinha dificuldade de me deslocar, porque a mata era muito fechada, com o fogo não é mais. Ah, por quê? Eu meto o fogo aqui e espero lamber tudo, cara. Aí, aí, depois queimou tudo, eu passo. Inclusive, eu vou fazer isso com muita frequência. Porque onde o fogo passar aqui e comer tudo, vai matar um monte de animal queimado. Eu já vou passar e já vou comer eles. Quando eu vou lá e como aquele animal que deu uma queimadinha, uma tostadinha, eu percebo que o gosto dele ficou melhor do que quando ele era cru. Eu já passo a utilizar o fogo na minha dieta, para poder cozinhar alimentos, para poder cozinhar ossos e ter acesso ao tutano, que é de alto valor nutricional, para poder assar sementes, carnes e mais os outros variados tipos de coisas que o paladar não era acessível. Quando você tosta ou queima, ele fica melhor e dá para engolir. Lembra que éramos carniceiros. Morreu um bicho lá, ficou uma beirada, comia mesmo. Nós não estamos aqui até agora à toa, não. Aí você fala, por quê? Porque qualquer coisa que aparece na reta, a gente come. Você pode, hoje em dia, ser um camarada mais seletivo. Ser vegano, vegetariano, canibal, está me entendendo? Pode ser as coisas diferentes da sua vida, mas se a necessidade bater na sua porta, você come tudo que estiver na sua reta. Nadou, voou, rastejou, você está comendo. Se você for ver povos que passaram por necessidade extrema de alimentação ou de escassez, você vai ver que qualquer coisa faz parte do cardápio. Beleza? A nossa espécie fez isso durante quase toda a nossa existência. E aí? E aí, velho? O fogo, então, deu mobilidade. Possibilidade maior alimentícia. Aumento do número de indivíduos dentro daquele núcleo familiar. Chega um momento que aquele núcleo familiar não tem como viver só mais de caça, pesca e coleta. Você imagina, por exemplo, que eu tenho uma família de quatro, cinco pessoas. Caçar todo dia. Beleza? E se você não conseguir caçar, você acha que todo dia você vai caçar? Porque a galera imagina que lá na pré-história ou na antiguidade era só sair com arco e flecha e derrubar uma anta e está valendo. Meu filho, era raro algum homo sapiens que comia todo dia. Era raro. Podemos passar um, dois, três, quatro dias sem comer e assim vai. Tanto é que essa galera aí da dieta intermitente aí tem base em estudo, uma parte dela nessa parada. Esse negócio de você ficar comendo de três em três horas, é claro que tem estudos também que falam a respeito disso, mas originalmente nós não fomos feitos para serem programados para comer de três em três horas. Mas é apareceu, comeu. Tanto é que o apareceu, comeu, nós mantemos esse pensamento primitivo até hoje, só que antes apareceu, comeu, era pouca coisa. Se você mantém esse pensamento primitivo e ele está na gente até hoje, apareceu, comeu, sua geladeira está aberta. Se você for lá e apareceu, comeu, apareceu, comeu, apareceu, comeu, você vai virar uma pipa. Sacou? Um pensamento primitivo que ainda domina a nossa cabeça. E aquele de acumular gordura. Porque quando você comeu e tem que comer o máximo possível para acumular energia, porque você não sabe para quando você vai comer de novo, isso primitivamente se mantém na gente ainda também. Olha para você ver então que a gente tem um grau lá na Idade da Pedra muito maior do que a gente imagina o que a gente tem. E aí os grupos começaram a crescer e só caça, pesca e coleta não dá. Nós temos uma família de 40, sai uma galera para caçar, dá para tratar. Um grupo de 100, sai uma galera para caçar, pescar, coletar. Só que aí eles começam a perceber que só isso não dava. E aí vem a grande descoberta dos caras. A agricultura. A agricultura, é, talvez essa aí foi uma das maiores. A revolução agrícola, ela dinamizou totalmente a existência do homo sapiens na face da terra. Mas como que vai ser a descoberta da agricultura? Os homens vão perceber que alguns dos alimentos que eles comiam, que tinham sementes, brotavam quando no solo. Exemplo bem clássico que eu conto para os meus alunos desde a época que eu dava aula na quinta série. Você comeu um tomate, tomate, como eu falo, e é claro que na pré-história não tinha banheira, você cagava no meio do mato. E aí você comeu aquele tomate, e naquela trilha que você estava seguindo, parou e deu uma cagada. Beleza? Foi embora. Dias depois, você voltando naquela trilha, você percebeu que onde você deu uma cagada, tinha um monte de pezinho de tomate. Aí você fala, olha, quer dizer então que a descoberta da agricultura foi uma cagada? Agora, sim, foi a observação de que se jogar alguma semente no solo, ela tem a possibilidade dela brotar e virar uma outra árvore daquilo que vai me dar alimento por mais e mais vezes. E aí uma coisa chama a outra. Os caras percebem que só jogar as sementes no chão, elas poderiam ser queimadas pelo sol ou poderiam ser comidas pelos pássaros ou roedores. Então, qual que vem a ideia? Vou cobrir a semente. Ufa, jogo a terrinha. Cobriu a semente, outra cagada. Ao cobrir a semente, ele acaba de descobrir que ele faz catalisar o sistema de brotação dela. Sacou? Além de não tostar pelo sol e de não ser comido por roedores ou aves. E aí começam as plantações. E onde serão essas plantações? Por isso que está o nome aí, civilizações hidráulicas. As margens dos rios. Como, por exemplo, Rio Tigre. Como, por exemplo, Rio Frates. As margens dos rios. Mas por que lá, Ronde? De novo, observação. Nós aprendemos pela observação quase que instintivamente, desde a mais terra infância. Sacou? Os caras percebem que a vegetação à margem dos rios é mais exuberante. Sacou? Que a vegetação à margem dos rios, ela se mantém verde durante o ano inteiro. E tem ainda mais um monte de benesses. Estando à margem do rio, eu tenho água potável. Eu tenho água para poder beber e consumir. Estando na beirada do rio, já estou ali para pescar. Estando na beirada do rio, aumenta a minha possibilidade de caça, porque os animais vêm beber água. E aí acontece um outro grande salto. Não tem aquelas lavouras de milho que você começou a plantar na beirada do rio? Professor. De trigo, de centeio. Aquelas lavouras vão chamar a atenção de vários e vários animais. Professor. Milho, por exemplo. Aqui na América, Peru. Milho, na América, Peru. Peru, ave. Peru, país. O animal vem por causa das plantações. E por causa das plantações, ele começa a se acostumar com a sua presença. E ao se acostumar com a sua presença, o primeiro grande passo para a domesticação daquele animal está feito. Vêm as aves, vêm os roedores, vêm mamíferos de pequeno, médio, grande porte. E aí agora nós temos, além da caça, pesca, coleta, a agricultura e a domesticação de animais. É um boom de possibilidades alimentares. Sacou? A humanidade simplesmente cresce num grau exponencial a partir desse momento. Que, inclusive, se eu falei lá a guerra do fogo, esse momento na história é conhecido como a revolução agrícola. Sacou? É o momento, meu velho, que a humanidade vai ter um boom muito significativo. Beleza, estou plantando a beirada do rio. Só para encerrar a matéria, que a gente vai começar a partir daqui na próxima aula. Chega o momento que a população cresce tanto que só a margem do rio não é suficiente para cultivar todas as lavouras e tratar de todo mundo. Então começa a existir a necessidade de se ampliar as áreas irrigadas, de se fazer um açude, de se fazer uma represa, um dique para levar água para um lugar mais distante. E aí a gente vai ver na próxima aula a necessidade de organização desse trabalho e o surgimento do Estado. Pode crer? Show de bola, senhores. Foi um prazer em conhecê-los. A aula que vem, então, a gente continua a partir daí. Beleza? Massa, beijão para vocês. Desligando. Até mais. Tchau.